Eu descobri o maior mistério sobre o Charp T2 de Rainbow Friends Você provavelmente sabe quem que é aquele velho, o Trenton Aquele mesmo que aparecia no quadro do Charp T1 de Rainbow Friends E agora também aparece no Charp T2 Tentando abrir aquela cerca Algumas pessoas até mesmo dizem que ele é o Bob de Spider Ele realmente parece muito Mas se eu te disser que tem como achar ele dentro de uma prisão E ele tá preso Porém, pra gente entrar nessa prisão Vamos ter que entrar no passado Ou seja, vamos ver o Trenton do passado nesse vídeo Pra descobrir como que ele foi parar dentro do Charp T2 de Rainbow Friends E quando você encontrar o Trenton Você pode fazer até algumas perguntas pra ele Será que a gente vai descobrir como que o Trenton criou os Rainbow Friends Ou descobrir mais histórias sobre o monstro vermelho, cabeça de tomate E o resto dos outros monstros de Rainbow Friends Comenta aqui embaixo, tá? Se inscreve aqui, assiste até o final pra descobrir E bora lá E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Pessoal, já vai deixando muito like aqui E não esquece que no meio do vídeo vai ter algumas palavras secretas Quem comentar elas vai ganhar salvo no próximo vídeo, tá? Um salvo pro XRick Um salvo pro Enzão Gamer E um salvo pro Pedro Gameplays Se você não sabe, em breve eu vou escolher algum inscrito aqui do canal Pra mim tá dando 400 robux, tá? Você vai poder comprar aqui um capacete do Blue e do Green Agora vamos entrar aqui dentro da partida do Rainbow Friends Que eu quero mostrar pra vocês algumas coisas Esse velho bem aí é o Trenton A pergunta que eu não quero se calar é a seguinte De onde que ele tá fugindo, galera? Eu tenho certeza absoluta que muita gente, inclusive eu mesmo Já falei que ele tá fugindo do capítulo de Rainbow Friends lá da fábrica, né? Provavelmente ele escapou lá da fábrica Enfim, né? Sei lá, ficou perambulando no meio da floresta E foi por isso que ele ficou aí totalmente barbudo Com esse cabelo grande, brisalho Enfim, cabelo de velho, né? Mas, galera, eu tenho uma teoria diferente Pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje Sobre esse velho Que é o velho Trenton, tá? Muitas pessoas dizem que esse cara é o Bob de Spider E realmente, pessoal, pode ser sim o Bob de Spider Pra quem não sabe Quando você vai comprar uma Game Pass dentro de Spider Aparece esse velhozinho lá, né? Com óculos e tudo mais E realmente parece muito ser ele Mas, galera, realmente eu não sei Hoje em dia eu acredito que esse velho Seja o Trenton do capítulo 1 de Rainbow Friends Aquele que ficava lá naquele corredorzinho Onde que tinha aquele quadro Escrito Trenton, né? Só que ele tava sem barba e tudo mais Algumas pessoas também dizem, pessoal Que esse velho bem aí No caso, seria o primeiro amigo do Monstro Blue Isso eu já acho meio que impossível, pessoal Eu não acho que esse aí deva ser o primeiro amigo do Monstro Blue Pra ser sincero O primeiro amigo do Monstro Blue Eu chuto muito que é o Monstro Vermelho Talvez não possa fazer sentido na cabeça de vocês agora Mas no final das histórias de Rainbow Friends Eu acho que vai fazer sentido Eu acho que o finalzinho possa ser ele E galera, vamos que vamos O pessoal tá comentando muito nos meus últimos vídeos Que estão conseguindo jogar muito melhor o Rainbow Friends Por conta das minhas dicas Por conta dos meus comentários Sobre como pegar os itens o mais rápido possível Olha só, já consegui coletar 10 itens Agora, tipo, mano, de uma vez só Vocês viram isso? Mano, foi muito, mas muito rápido mesmo Então na hora que você começar a jogar o Chapter 2 de Rainbow Friends Faça mais ou menos da maneira que eu fiz aqui Pra você conseguir pegar todas as luzes o mais rápido possível, né? Olha só, temos aqui o Gabrielzinho ali, mano Com um esqui de noob, velho Esquizinha de noob, mano Que da hora Olha, se eu não me engano, tinha mais uma luz aqui na frente, velho Sabe quem já pegou essa luz? Eu acho que já pegaram a maioria das luzes Eu mesmo já peguei 10 Agora vamos descer aqui dentro do campo do Purple Porque, pessoal, eu descobri também Que quando eu chegar aqui abaixado Não somente o Purple não vai conseguir me pegar Mas, pelo que parece Nenhum tipo de monstro É como se fosse que eu meio que me escondi no meio da névoa do monstro Purple Algo mais ou menos desse tipo Eu nunca tentei com os outros monstros Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois testando O vídeo de ontem, né? Que eu fiz aí, mostrando pra vocês Sobre esse bug, né? Sobre essa curiosidade do monstro Purple Muita gente comentou que funciona com os outros monstros É porque, realmente, eu não testei ainda Olha só, falta apenas mais 5 lâmpadazinhas Pra gente conseguir encontrar aqui E tudo mais E, galera Já se inscreve aqui no canal Manda esse vídeo pros seus amigos Porque, galera, falta pouco Pra eu alcançar a marca de 1 milhão de inscritos Não eu, né? É nós Vamos alcançar a marca de 1 milhão de inscritos Então, mano, se inscreve aí no canal Comenta aí Manda o canal pros outros amigos aí, velho Que vai me ajudar muito, galera Juro pra vocês Eu tô muito louco e animado Pra pegar 1 milhão de inscritos Não, galera Eu nem sei o que falar, velho Juro pra vocês, mano Eu tô muito animado pra alcançar essa marca logo Beleza Vamos procurar aqui a última luz E vamos falar pra vocês Sobre o velho Trenton Eu só quero começar Eu só quero esperar pra esse A próxima cutscene Pra mostrar pra vocês E conversar com vocês sobre ele Mas Eu já acho que eu já passei Em todos os lugares aqui Onde eu poderia ter luzes Pelo menos eu não estou lembrando Onde eu poderia ter Galera O pessoal também comentou Que tinha como bugar isso aqui E eu vou gastar Um negócio aqui pra dar uma bugadinha Acho que aqui Eu tenho que encostar aqui Beleza Vou botar a animação Pro lado de cá E Ih, não deu, mano Será que aqui tem? Eu tenho que achar o local Onde que tem a parede falsa Aqui, ó Eu descobri que tem como bugar Isso aqui Bem em algum lugar Pra eu conseguir entrar Só que eu tenho que encontrar A parte da parede falsa, pessoal Eu fiquei sabendo disso Que tinha como bugar E conseguir subir Ali em cima Só que eu não entendi como A galera falou Que era por parte do brinquedo do Green, galera E o brinquedo do Green É ali, ó Esse aqui é o brinquedo do Green Então pra eu conseguir subir Tinha que ser aqui por trás Deixa eu dar uma chegada lá Pra me tentar Olha só, já falei pra vocês As luzes foram quase todas as pegas Tá vendo? Olha, a luz tá bem ali na frente Só tem apenas um Eu acho que é mais ou menos aqui, ó Que eu consigo bugar, galera Deixa eu ver Vamos ver Aqui eu não consigo ver nada Mano, não sei Mas falaram que era aqui Perto do brinquedo do Monster Green Que eu ia conseguir bugar Pra eu subir dentro daquela montanha, né Mas enfim, galera Vamos lá Vai aparecer aqui agora O Trenton de novo Olha só ele bem aqui, galera Esse aí é o Trenton Sem sombra de dúvidas, pessoal Eu juro Esse aqui é o Trenton E o Trenton foi preso O Trenton, ele estava preso Sim, mano Ele estava preso E o melhor A gente consegue ver o Trenton Dentro da cadeia, galera A gente consegue ver o Trenton Dentro da cadeia E conseguimos fazer perguntas Para o Trenton Para tentar descobrir Como que ele foi parado Dentro da cadeia Como que ele fugiu E coisa assim do tipo Pra vocês entenderem, galera Todos os jogos que o Roy E Andy Charcoal, né Que são duas pessoas, né Que são criadores de Rainbow Friends Criam Geralmente os jogos deles Estão interligados Com histórias parecidas Então alguns personagens Que estão dentro do Charter 2 De Rainbow Friends Também estão em outros jogos Como por exemplo O Spider E o, se eu não me engano Eu acho que é o Roy, galera O nome dele é Roy Deixa eu ver É o Roy Stanford Que é um dos criadores, né De Rainbow Friends Ele basicamente tem um outro jogo Que se chama Prisão de Redwood E dentro dessa prisão A gente consegue encontrar O Trenton lá preso E não só encontra o Trenton lá preso Pessoal Como a gente consegue fazer Algumas perguntinhas Para o nosso amigo Trenton Pra gente descobrir Como que ele foi parar lá E basicamente A teoria que temos agora Sobre o Charter 3 De Rainbow Friends Sobre esse monstro Que aparece aí É que na verdade Ele não estaria fugindo Do Charter 1 De Rainbow Friends E sim daquela prisão Isso faria muito sentido Porque ele ficou preso Por muito tempo E na hora que ele Basicamente Escapou de lá Ele ficou lá Cheio de Barba branca E cabelo grande E tudo mais Enfim Ele ficou preso, né Então ele ficou um tempão Sem se cuidar Sem passar uma maquininha Na barbinha Sem cortar o cabelo E tudo mais Acabou que ele ficou Meio que desleixado Então foi Basicamente isso E galera Vamos jogar aqui O Rainbow Friends Enquanto a gente conversa Sobre essa teoria Deixa aqui embaixo Nos comentários Se você concorda comigo Se você tem uma outra opinião Porque lembrando Que as vezes eu pego Comentário de vocês Para fazer alguns vídeos E em breve Eu vou pegar vários comentários Para fazer alguns shorts Sobre Rainbow Friends E eu tenho certeza Que vocês vão gostar bastante Porque talvez O seu comentário Pode aparecer em um vídeo Aqui do canal Olha pra você ver Que loucura Vai ser doido Vai ser muito legal Então beleza Deixa eu entrar aqui Dentro do caminho do Purple Porque se eu não me engano Aqui também deve ter Mais algum gás Dito e feito Achei mais um gás aqui Vamos subir Beleza Olha só mano Ele tem uma partícula De fogo galera Que da hora mano É tipo uma partículinha De fogo Beleza Vamos nessa direção aqui Porque geralmente Tem gás aqui dentro Do castelo também Beleza Nenhum gásinho aqui Dá uma olhada aqui Beleza Nenhum gásinho aqui também Geralmente ele costuma Ficar muito aqui Nesse caminho aqui Galera É o Green Nunca viu Moço Green ama Ficar aqui perto desse lugar Já percebi isso Várias vezes Não sei se vocês já perceberam Mas o Green ama Ficar por aqui Olha o Blue Beleza Mano Encontraram muito pouco gases Parece que os gases E são todos eles Escondidos Velho Como assim Ai Ah mano Fui pego pelo Green Tá de sacanagem Velho Nossa Eu tentei correr Do Green ainda Como que eu fui pego Pelo Green Mano Não tô acreditando nisso Não tô acreditando Juro pra vocês Eu não tô acreditando Que eu fui pego Pelo monstro Green Mas beleza Já que eu fui pego Pelo monstro Green Eu vou mostrar pra vocês A prisão Lá do Rod Redwood Galera Vamos que vamos Vamos lá galera Entrei aqui dentro do jogo Prisão de Redwood Quando você entrar aqui dentro do game Entra aqui Na versão dos prisioneiros Esse jogo aqui É um jogo criado Pelos mesmos criadores De Remember Friends E galera Olha só É uma prisão normal Você pode ver Parece muito aqueles Escapes de prisão Deu uma época no Roblox galera Que esse tipo de jogo aqui Era muito Mas muito famoso Hoje em dia Se eu não me engano Ainda é famoso Tá ligado Jogos de escape No Roblox São muito famosos São muito legais De jogar Inclusive Particularmente Eu gostava bastante galera De jogar Esse tipo de jogo né Você tem que escapar da prisão E tudo mais E você pode escolher Ou ser um policial Ou ser um prisioneiro Lembrando Se você for um policial Você tem que manter Todos os prisioneiros Dentro da série E tudo mais né E galera Esse mapa aqui Dá pra perceber Que é um dos primeiros mapas Eu acho que eles fizeram né Porque o mapa Tá bem simples mesmo É um mapa tipo Muito da época galera Se eu não me engano A criação desse mapa Foi em 2016 Então assim Isso aqui Na época era muito da hora Mas hoje em dia Parece ser uma prisão Muito simples Eu acho Na minha opinião Tá vendo Olha isso Mano Até a esteira funciona Galera Que da hora Mano Insano demais Muito loucura Mas pessoal Olha só Indo aqui Nessa direção Maninhos Bem aqui na frente Se liga só O quem Nós iremos encontrar Bem aqui na frente No bloco J Bem ali atrás Galera Temos o Trenton Sim O Trenton Ele mesmo Vou mostrar pra vocês Olha só Que coisa magnífica É o Trenton Galera Olha isso Maninhos Literalmente O Trenton Está aqui Com aquela cara Dele fechadinha Galera Se você lembrar Trazer na memória Imagem do Charity T1 De Rainbow Friends Você vai lembrar Que o rosto dele Tá bem parecido A diferença É que ele tá Tipo bravo Pra caramba Ele tá Tipo muito estressado Por estar preso Eu também ficaria Muito estressado O cara ficou preso Aqui por muito tempo Enfim Uma hora Ele vai conseguir Sair daqui Mas olha só Pessoal Vamos que vamos Quando eu clico aqui Ele aparece aqui Hum É o que você quer Aí o Trenton pergunta Quem és tu Você pode me ajudar Vamos fazer primeiramente A primeira pergunta Quem és tu Eu sou o Trenton Mas você pode me chamar De Terbert Adora tocar baixo O que você está fazendo aqui Eu fui preso Por balançar muito forte Eu simplesmente Não consigo evitar Eu amo música Basicamente ele foi preso Porque ele tava tocando Baixo Muito alto Simplesmente isso Enfim Você pode me ajudar Claro Mas vai custar Vai custar Você tem algo pra mim Olha Tem três opções Não O que você quer Eu tenho certeza Eu vou colocar O que você quer É um Você pode encontrar Minha guitarra Eu vou te ajudar Alguém continua Movendo aí Como vai encontrar Sua guitarra Tenho certeza Que há um lugar Lá no pátio Eu acho que Esse aqui já vai me pegar Algumas missões Pra me fazer Aqui dentro da prisão Mas galera Essa teoria aqui Sobre o Trenton Faz muito Mas muito sentido mesmo E aí vai entrar Na história do Sharp T2 De Rainbow Friends Onde que aparece aquele velho Que a skin dele É muito parecida Com a skin Desse menininho Que tá sentado Bem aqui Galera Deixa aqui embaixo Nos comentários O que você acha Se esse menininho Bem aqui Realmente parece Com o Trenton Se ele pode ser o Trenton Do Sharp T2 Aquele velho Que no início A gente tava chamando Ele de Bob Mas agora Tão tendo muita certeza Que ele é o Trenton E pessoal Estamos esperando aí Já ansiosos Para o Sharp T3 De Rainbow Friends Algumas pessoas Estão dizendo Que vai lançar No final deste ano Coisa que eu acho Bem difícil Porém né Sonhar não custa nada Enfim galera Tá aparecendo vocês Aqui na tela Clica lá pra assistir Não esquece De deixar seu comentário E a palavra secreta Desse vídeo Vai ser Trenton Comenta Trenton Aqui o seu nome E você vai ler Algum comentário Pra tá mandando salvo No próximo vídeo Me segue no meu Instagram Beijão Até o próximo vídeo Galera